Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! Aproveite qualquer percurso com essa central multimídia da Pioneer. Gente, ela vem com entrada USB, auxiliar e equalizador gráfico, que permite melhorar a qualidade da música e desfrutar de vários modos de batida. Legal, né? Além disso, você pode acessar todas as suas músicas através do Bluetooth e consegue até mesmo atender e receber chamadas. Mas atenção, o ideal nessas horas é estacionar o carro ou informar que retornará a ligação assim que chegar em seu destino, tá? Afinal, segurança é tudo, não é mesmo? E falando em segurança, vem com a entrada para a câmera de marcha ré, dá pra realizar manobras de forma mais prática e confortável. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!